O que antes era manual, agora é digital. Estamos falando da identificação das pacientes que são atendidas na maternidade Dona Evangelina Rosa. O objetivo é garantir mais segurança por meio de pulseiras digitais. A identificação correta do paciente é uma meta internacional de segurança do paciente. Isso quer dizer o que? Que com a identificação correta, eu sei que todos os procedimentos serão feitos com a paciente que está identificada com a pulseira e gerando assim uma segurança para a paciente. Ela vai ter o nome completo dela, a data de nascimento, o número de prontuário. Isso vai trazer mais segurança para o profissional que vai realizar o procedimento e o paciente também vai se sentir mais seguro porque o cuidado está sendo prestado para a pessoa correta. As acompanhantes também serão identificadas por pulseiras, mas na cor vermelha. O acompanhante vai ter uma pulseira de identificação de cor vermelha para destacar porque a pulseira da paciente é de cor branca.